Boa viagem com o Rádio Comercial, olá, eu sei, é cortar aos pecados, já conheço esta música, o que significa que agora a Margarida Vila Nova vai ser espremida na Rádio Comercial. Já falámos tantas coisas de culpa, de mitomania, mas agora vamos falar de dilemas morais. Dilema número 1. Benedita Pereira e Vera Kolodzy, que tocam a tua campainha. Lá, Margarida. As duas estão a passar por algumas dificuldades financeiras. Só que isto não é verdade. Queremos que não. Acho que não, não deve ser. E pedem-te dinheiro emprestado. A Benedita porque quer investir um pouco mais na sua formação. E a Vera porque precisa com alguma urgência de fazer obras em casa. O valor que te pedem é o mesmo, mas só podes ajudar uma. Quem ajudas? Ih, é que seca. E não dá para dar metade a cada uma? Não. Senão não dá para fazer nada. Obras em casa. Primeiro é um bocado isto. Quem gostas mais da Benedita ou da Vera? Mas ao mesmo tempo... Pronto, é como a Benedita foi mãe agora, eu diria que ajudava a Benedita porque, coitadita, tem um menino piquenito. Mas a Vera tem que fazer obras em casa. Também tem um filho pequeno. Também tem um filho pequeno, é. Se calhar precisa, não tem espaço para pôr o berço do bebê. A Vera. Ainda bem que eu não pus aqui nas Castelo Branco, não estavam as duas tramadas. Bom, vamos à segunda, segundo dilema moral. Dilema número 2. Ora, os teus filhos ainda são pequenos, 8 e 11, não é? 11 e 8, como disseste há pouco. Mas criaram algumas raízes em Macau. Os dois pedem-te um dia para voltarem para lá e ficarem lá a viver. Mas se tu te mudares definitivamente, se calhar perdes agora as oportunidades que tens criadas aqui na representação. O que é que tu fazes? Eles vão sozinhos. Metes no barco. Tchau. Esperem até ter os 18 anos e olhadeiros meninos. Então, eu acho lindamente e acho super importante as crianças estudarem fora, as crianças que não são crianças, são adultas. Quer dizer, eu sei lá, o dia da manhã, na minha vida dá tantas voltas. Mas assim, à partida, achava bem que eles fossem lá estudar. Eles gostaram de viver lá? Eles gostaram-me de viver lá. Acho que sim. Eram pequenos também. Ah, eles gostaram de viver lá. O Martinho já me falou de voltar a Macau e tal. Tudo bem, tudo bem. Não digo não. Quando a vida permitir, quando for possível. E tu tens já alguma coisa que achas que eles vão fazer? Como profissionalmente? Tens uma ideia? Não. Não incentivo muito a minha área. Esta arte? Esta arte não é incentivo muito lá em casa. Também não os obriga a ver as coisas que eu faço e por aí fora. Mas, quer dizer, o Martinho gosta muito de desenho. Já lhe falei da possibilidade. Já lhe falei da arquitetura. Mas... Ele dizia, não, é cenografia. Eu disse, não, filho. Mas não, acho que eles ainda não falam assim nada convictamente. Convictamente o que ficaram a fazer. Dilema número 3. Nos teus sonhos, foste visitada pelo gênio da lâmpada. Ele concede-te a possibilidade de concretizar o teu maior desejo. Mas, para isso, nunca mais podes ir ao Alentejo. Optas pelo desejo? Depende do desejo fora. Não, é o maior desejo da vida dele. Qual é o maior desejo da Margarida Vila Nova? Não, mas agora era assim. Eu pensei que vocês iam perguntar pelo desejo. Eu ia dizer, teve um grande dificuldade. Não tenho o maior desejo. Ou, tipo, não tenho assim uma coisa concreta, não é? Tenho assim uma ideia de felicidade, de família, coisas assim. Um Oscar, não? Não é daquelas coisas que tu pensas? Ah, quero muito. Sim, mas eu não... Não, se é que não. Se de repente me visse nessa situação, eu acho que seria a cena mais incrível da minha vida. Mas, não é uma coisa que eu procuro porque eu não vejo que esteja no meu leque de... Opções. De opções, tipo... Portanto, Oscar, migas... Acho que antes fica... Poder ficar no Alentejo com as minhas amigas, acho que ficava lá e renunciava ao grande desejo porque eu acho que aquilo que tu queres hoje não é aquilo que tu queres amanhã. E, portanto, imagina, vem que vem de um Aladino. E eu digo, olha, Aladino, olha, agora... Eu queria isto assim, sabe? Dali a seis meses, um ano, dez anos, não é nada daquilo. E perdi a oportunidade de viver a minha reforma no Alentejo a plantar uma horta. É assim que tu te imaginas. É que sonho. Tem a chave na mão. Olha, se me perguntasse um desejo, esse pode ser um dos desejos. tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto